Cucu, meu chuchu, o que acontece quando duas aquarianas fora da casinha se encontram? Isso não era pra ser um vídeo, mas tô com muito dó de jogar essa presepada fora. Então vai lá, seja o que Deus quiser. Espero que você não deixe de seguir a gente. E se você é novo no canal, pode se inscrever, porque no geral nós fingimos que é normal. E acabou saindo uma rima aqui, né? Por exemplo, por que a gente é feliz? Já passou por... Não, vou perguntar na minha entrevista. Vamos lá. Você entendeu? Por que a gente é feliz? Por quê? Por quê? O que se faz? Você é professora, você adora a língua francesa e tal, então por quê? Porque é diferente de uma profissão como advogada que só trabalha com problemas. Por quê? Porque a profissão dele é resolver problemas das pessoas, né? Graças a Deus que tem quem faça, né? Exatamente. Muito ótimo. Mas nós fazemos outras coisas, a gente resolve outras coisas, que é... As pessoas chegam na sala de aula para aprender com aquela vontade, uma energia. Então só tem na mente viagens, conhecimento, cultura. É outra energia. Eu adoro primeiro dia de aula, que eu sempre pergunto para os alunos, qual que é a tua motivação para aprender o francês, né? Trabalhar, vai fazer mestrado, doutorado? Às vezes tem isso, mas assim, a maioria é... Ai, é porque eu amo, porque eu adoro a língua, porque eu gosto da França, porque eu gosto da literatura, porque... Então isso, nossa, é uma energia muito boa. A pessoa está lá com tesão. Sem tesão não tem solução. Sem tesão... Adorei. É o título do livro. Sem tesão não tem solução. Adorei. É. Tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter tesão. Adorei. Muito bem. Adorei isso tudo. Estou adorando isso aqui, ó. Será que eu dou a gente agora? Esse negócio aqui chama collab. Sabe? Você não sabia? Não, demais. Você não sabia o que é collab. A mulher tem milhares de inscritos no canal dela. Eu não sabia o que é collab. Collab. Collab é isso que a gente está fazendo aqui. Collab. Tá bom. Pronto. Fecha a conta e passa a régua. Só ganha de você a Cecília, do canal É Loco. A gente foi fazer um vídeo sobre Vichy e ela morou três anos na capital lá da Auvergne, que é Clermont-Ferrand. É. E ela não sabia que Vichy era a marca do cosmético. Aí eu falei, não. Para o mundo. O que é isso? Não, mas é porque ela é licenciarista. E é também jovenzinha, né? Ela tem 30 anos. Mas bem que com 30 anos eu já sabia o que era Vichy. Porque ela é licenciarista, não precisa de cremes e coisas e coisas, entendeu? Porque a gente precisa de cremes, coisas, as nossas rugas. É me ensaio bem relaxada, não uso quase nada. Ontem até, né? Que eu ganhei a noite, né? Quando a Ligcisa disse que eu tinha 32 anos, né? Eu falei, ah, 10 anos atrás eu tinha. Mas 10 anos você tinha 5 anos. Aí ele falou, ah, então você tem que fazer um vídeo. O que você faz? Para eu explicar o que você faz. O que eu faço? Como tudo o que eu quero. Beba tudo o que eu quero. Eu só não fumo, mas assim, o resto... Sou feliz. E... É, é. Não uso creme. Assim, uso vai um cremezinho. Às vezes por causa de acne, senti muito problema. Para a área dos olhos, assim... Mais nada. Cabelo, do jeito que eu acordo, ó. Acordei. Adoro. 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 Mas eu sabia o que era vestir. Mas eu sabia o que era vestir. Eu não sabia o que era Hermessa. Aprendi hoje. Mentira. Hermessa. Mas eu sabia que a Jane Birkin, né? O saco... O saco não, né? A bolsa mais cara do mundo. Jane Birkin. Também não sabia, não. A da Birkin aí. Mas eu aprendi esses dias como aluna chique. A gente tem cada aluno chique. É, a gente tem aluno chique mesmo. Porque eu não sei... Porque o segredo é o seguinte. Não é você ser chique, é você ter alunos chiques. É. Você aprende muita coisa. Então olha a piscina. Eu não tenho piscina em casa, mas eu tenho meu vizinho que tem. Então eu vou na casa do vizinho. Eu não tenho barco, mas tenho o vizinho que tem. Normalmente tem um aluno que tem, né? Um aluno que tem. Um vizinho que tem. Ele tem um aluno que tem barco, sim. Não é? É. Isso é que é legal. A pessoa conhece, conhece pessoas. Uhum. Contatos. Segredo da vida. Vamos trabalhar, vai. É, vamos lá. A gente começou do final, né? A gente começou do meio. É, o que é o meio? Né? Que a gente começou a não ter apresentação. Não, então. Mas é que a gente está fazendo só uma conversa. Não é o vizinho de verdade. Mas depois a gente pode usar de qualquer forma. Isso, corta. Isso. Porque esse aí foi só uma... Isso. Isso. Legenda Adriana Zanotto